Música Adelmo Soares, do PCdoB, faz lançamento de sua candidatura hoje às 15h em Timbiras. Cleide Coutinho, do PDT, participa de entrevista na TV Sinal Verde às 12h20. Às 17h tem caminhada no bairro Fumo Verde. E às 18h30 participa de buzinaço em alguns bairros da cidade e com concentração na Nova Caxias. A candidata Luisa Roche, do PRTB, cumpre a agenda em São Luís, onde participou de um café da manhã e logo em seguida fez visitas a vários bairros na capital. O candidato pelo PRB, José Gentil, realizou pela manhã arrastão nos bairros Campo de Belém e Ponte. Às 16h realiza caminhada no bairro Eugênio Coutinho. À noite participa de reunião às 7h30 no espaço cultural do bairro Nova Caxias. O candidato pelo Podemos, Jardel Medeiros, participa de caminhada na Vila Paraíso e de reunião na Vila São José. O candidato feliciano do Bombom, do PSOL, faz atividade de campanha no centro da cidade. O candidato do PSL, professor José de Arimateia, visita o Mercado Central e comerciantes da Avenida Nereu Bittencourt, no centro. O candidato Manuel da Caçamba, do PSL, pela manhã, faz panfletagem e caminhada no bairro Matadouro e Sabiá. À tarde, visita os bairros Buraco Fundo e Teso Duro. À noite, tem reunião no povoado Canto do Galo. Não tivemos acesso à agenda do candidato Gilberto Bebedo, Podemos. O candidato pelo PCdoB, Rubem Júnior, participa de reuniões de campanha em São Luís. Ney Jefferson, do PT, realizou pela manhã panfletagem nos bairros. À tarde, faz visitas na zona rural e à noite, reunião. O candidato Gastão Vieira, do PROS, não tem compromisso de campanhas para hoje. Não tivemos acesso à agenda do candidato Kleber Verde, do PRB. O candidato pelo Patriota, Dr. Gustavo Cardoso, participa de reunião em Caxias. O candidato Dr. Luiz Carlos Moura, do PSL, visita a Vila Paraíso. O candidato Antônio Alves, do PSOL, pela manhã, faz panfletagem no centro da cidade. À tarde, visita o bairro Pirajá. À noite, faz reunião no bairro Cangalheiro. O candidato do PP, Paulo Marinho Júnior, cumpre a agenda à tarde no povoado Santa Rita.